E o... o Volt, peraí. Pegaram aquele APC que tava no posto ou não? Parece que sim. Ok, squad avançando pra marca. Vamos começar a tomar posição. Eu vou tentar recuperar o kit ali, Hugo. Beleza, sem problema. Vai lá. Ok, galera. Fica atento que tem amigo próximo ainda. Ah, cara. Tô levando um tiro aqui já. Galera, o tiro tá vindo de 2 e 5, cara. 2 e 4 entra na minha posição. E tenho certeza que tá rolando um tijolês. Um suspeito. Um suspeito no Massa. Aquele tal de Gustave, Gustave BR. Eu morri. Amigo atirando. Tá vendo a posição do aliado do inimigo fácil. Alguém dando inteligência. Tem uma FOB deles aqui, ó. É nossa. Toma. Deixa eu ver. É deles, cara. Bridge, é pra minha posição. Valeu. Pessoal, dá uma cobertura aí. Algum médico consegue me levantar aí? Tô sendo alvejado, hein? Tô positivo. Tô tentando identificar o atirador. Quem tá comigo aqui na FOB? Não se afasta muito dela. Eu acho que ele tá no andar de cima da gente. A gente. Não atira no posto, no Terry. Sou eu. No Terry sou eu. Ó, tem um alert aqui da minha posição. Vamos construir FOB, galera. Tô no último andar aqui. Parece que tá limpo, cara. Beleza, eu vou tentar ir na manha pra ele. Fica o caminhão aqui. Fica o caminhão aqui. Fica o caminhão aqui. Só vou me curar aqui. É, tudo que não. O da marca é amigo. Não sei se eu consegui pegar ele não. Fale com o... Positivo. Eu tô procurando aqui. Não tô ouvindo mais o tiro dele não. Pode ir, amor? Acredito que sim, cara. Não garanto. Vem na manha. Pelo menos o estacionamento aqui tá segurado. Correndo, correndo, correndo. A estrada aí fica super. Já tá. Cheguei, cheguei. Tá forte. Nós temos uma reparação nessa posição. Nós temos uma explosão. Colocamos o C4. Positivo. Assim que você sentar o C4, já puxa a 12 e destrói o suporte. Te levantaram aí, Marafon. Cara, eu dei o give pra não perder o kit. A fobia aqui do poster já ativou. E é um hat, né, cara. Não dá pra perder. Para com o cara. Ok, espera ele explodir, você acerta o segundo. Já explodiu, pode pôr o segundo? Pode pôr. Colocou o segundo? Quatro, 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 quatro. Meu Deus. Eu pertei sem querer. Uma só já destruiu. Não, é que a segunda elimina a base de vez, né? Ah, tá. Então peraí, então que eu vou rolar. Ali, ali ataque. Ok, o resto do squad começa a avançar pro prédio da marca. Dá prioridade em prosseguir pelo flanco direito aqui. Colocaram o C4, hein? Aqui, squad 7 pra todos os esquadrões. Estamos se movendo para a área de captura. Copiado, squad 7. Squad 2 prosseguindo também. Sabe se o Betila tá crashando ainda? O que foi? Sabe se o Betila tá crashando ainda? Copiado, squad 6. Não, negativo. Não tão crashando, não. Eu vou abrir o Volt aqui. Continua avançando, peraí. Viu? Posso colocar outro par aí, então? Não, faz aí, faz aí, Marafonto. Faz aí, por favor. Coloca o VAMP do Betila. Não, velho. É muito pior. Ok, galera. Tomando posição nesse prédio maior aqui. Não, não falava de ninguém, velho. No cenário, ele é o Dead? Posso ver posição no outro comandante. Sobe deles destruído, hein? Positivo, Bridger. Avança pra nossa posição. Bridger, faz o favor, antes de você sair. Checa no caminhão de transporte, cara. Você tem munição pra você recarregar esse C4. Copiado. Tem duas. Boa, recarrega a sua munição, hein. Copiado. Qual o mapa que é do Vietnã, hein? Os três? Caramba, os três. Ah, os três. Eu falando aqui com o squad. Ah, e tem... Acabaram de me matar na fire de gas station, hein. Tem inimigo na fire. Não, não, não acontece. É aberto, pô. Ok, o squad devia ter que recuar. O squad de quatro foi abatido. Marafon, mantenha a posição aí, cara. Atravessa de volta aí que a gente tem pra você. Vamos recuar, squad. Isso, vai pra minha marca nova aqui, junto com o Marafon. A gente vai recuar e atacar... A segurar a gas station lá. O squad de quatro falou que foi abatido lá. Tinha, Mati. Bora, Brich. Tinha. Tinha. Escuta, a gente não... Se você estiver tentando falar, não consigo te ouvir, cara. Aqui, galera. Tem inimigo próximo da FOB, hein. Vamos checar essa FOB. Marafon ficou um pouco afastado, cara. Sim. Ó, vi movimento ao norte aí. Ao norte? É, é o 15. Viado. A gente não tem amigo próximo aqui. Qualquer contato à frente é inimigo. É, não tem inimigo. Ao norte. Pode olhar a 15. E qual é o estilo aí? Entre 15 e 3, 4, 5. Pode olhar... Ok, peguei um próximo da FOB aqui. Atenção, hein. Peguei. 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 É um sniper ai Peguei, peguei, ta bom, ta bom Siga o médico Quem ta proximo de mim aqui cobrindo é você, AR? Sou, sou eu Tá, mantenha o visual dessa grade, eu vou invadir em Ok Médico, médico Nossa, Breacher, quase abri fogo em você, véi Mantenha o fogo nele, mantenha o fogo nele 15 15 Ok, um dos caras escapou aqui pelo posto Snap morreu mesmo O cara no caminhão ta down, squad Eu preciso que levantem os médicos Primeiro Levanta o André Lunatic Desculpa Demande de reforço, tudo de suite Vou pegar o pit desse cara aqui Vou usar a faça dele Quem tiver sangrando usa o pastel ai e aguarda o médico chegar Chegou outro cara lá no corpo Chegou outro cara lá no corpo Tem cara no corpo Posição Cara, eu vi inimigo aqui, se eu não me engano Na minha marca Tem um em cima do nosso corpo Tá, cês tão próximo da marca Tá, cês tão próximo da marca? Ó mano, chegou o cara aí agora, hein Tirando, quem tá revivendo aí, ó Tá, ó, tem demais pra... Pra baixo do mapa, que ela deve ser a posição dele Não, cara bombando Eu tava bombando Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei, peguei O que não deu? Inimigo é SE, inimigo é SE Que que tá comigo aqui? Inimigo é SE Oh, não, é o Breacher. Puta que pariu. Amigo, 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 amigo! É amigo, é amigo. Ok, cadê os kits médicos aí? Pode dar respawn? Pode dar respawn. Breacher, começa a cavar essa fob. Donate. Gente, o Hugo acabou de entrar um inimigo aqui. Nessa grade, precisa de alguém pra ficar cobrindo aqui. Peguei outro, peguei outro. Fobre inimigo na minha posição. Nath, comece a encontrar os companheiros abatidos aí. Quem estiver sangrando, aguenta aí que o lunático chega até você. Estamos dando prioridade pra quem caiu. Se você precisar recarregar o pastel, tem supply na minha marca ali, velho. Vai lá, recarrega o pastel e se cura. Não, eu tô cobrindo o outro aqui cavando, porque tá vindo muito inimigo. Tá, pode ir lá que eu cubra. Vai lá, vai lá, vai lá recarregar. Não dá give. O Breacher foi abatido? Foi, foi abatido. Fui, eu tava cavando e ele entrou, hein. Não tem um jeito, mas não tem um negócio. Ah, caralho. Tem inimigo aí no... O Z4 da fob. Caralho. Tem supply na marca. Deu dead de novo. Eu tô preto, pra você jogar. Fares é desativadas. É no supply que tem... Isso, no supply. Ali! Ali ataque! Marca aí pra mim pra ver chegar lá. Já marquei ele. Deita aqui, deita aqui, deita aqui. Segura de baixo. Segura de baixo, né? Meu Deus! O meu deu dead. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Vamos morrer, vamos morrer. Aaaaaaaah! Vou morrer. Pera aí, vou levantar você. Aguenta aí. Vocês que abriu ali a votação. Vocês são administradores? Sim. Ó, tem inimigo na fire aqui. Se eu pensar o jogo rápido aqui, tem como você trocar de time? Depois eu... Pera aí, pera aí. Tem inimigo nem apont... Tem, tem dois aqui correndo comigo. Aqui na fire que eu tô aqui embaixo tem inimigo. Ah! Essa fire do lado eu vi ali ó. Tomara, ponto. Tô saindo de volta de time depois. Não? Sim, sim. Não dá give AR, não dá give. Então já volto. Um fugiu pra marca. Eles tão com fob aqui velho, perto. Não é possível, cara. Tô achando que a fob deles tá na minha marca. Eu vi dois saindo de lá. Tem cara nas costas. Nas costas da nossa marca. Tudo bem, eu já vi onde você caiu. Aguenta aí. Eu tô cobrindo ele. Não sou eu não. Eu não preciso de médico não. Acho que é o cara dentro da fire. É, o cara tá exatamente na fire, eu acho. Não, negativo. Ele tá abrindo fogo porque ele tá na fire. Não, negativo. Vamos lá! Tem gol de centralizador, necessito de suporte dentro do散al da fire. Você é médico? Sou, sou. Levanta esse aqui, ó. Levanta esse copoêro aqui, ó. Tem mais alguém que precisa de médico aqui no gas station? Negativo médico, só esse. O AR, lembra de carregar o seu pastel agora, velho, no supply. Quer que eu pegue algum outro puto ou perdi o de lá, mas lá fora. Cara, pode ser granadeiro se quiser. Beleza. Ah, não consigo pegar. Galera, fica atento que eu vi contato vindo de 300 NW, hein. Já bati dois vindo de lá. Eu vou com medo de patrão, tem mais alguém aqui, né? Não, negativo, Kalish, tá tudo ok. Obrigado. Charada, você tá down aonde, cara? Charada, tá na escuta? Esquadão 7, patroa dos squads. Estamos capturando o ponte. E agora? Afirmativo, o gas station está sob controle. Esses caras estão tirando a minha paciência, velho. Eles também estão aí, velho. Acabou, já acabou? Ok, quem tiver em pé, cara, e tiver ok, começa a avançar pra minha posição, cara. Vamos achar essa fob deles. Vamos começar a varrer tudo a N e E aqui, cara. Eles estão saindo daqui. Ó, ouvi som de caminhão. Vamos checar essa... Embaixo da ponte aqui. Vem na mãe aqui, hein, squad. Eles estão perto. Ó, por enquanto não. Você tem rally point, então tá meio livre. Eu vou checar embaixo da ponte. Logo à frente, hein. Logo à frente? Quê? Próximo. Próximo. N e 60. Continua prosseguindo pra lá, então. Vamos ver se a gente acha essa fob. Cadê o médico também, beleza? Copiado. Vai na manha, bruxo, na manha. É, eu também ouvi o barulho. Eles estão naquela volta ali do posto, entendeu? Bem à frente. Acho que a Fire é na frente do posto. Não, cara. A frente do posto não, cara. Porque... Ok. É daí que o caminhão parou e abriu a porta. Só um pouquinho. A frente do posto vai ter um descampado. Aí vai descer o morro. Você vai ver. Acho que a Fire tá lá, velho. Eu vi um monte de caras. Caminhão passou na ponte. Você quer que destróie o suco pra dedo? Positivo. Ó, esquadrão 7 tá saindo pra detonar a fobia inimiga. Eu preciso que algum squad tome a posição defensiva de ponte. Ele captura esse transporte inimigo. Ele captura esse transporte inimigo e vai pousar aqui atrás. Ele captura esse transporte inimigo e colocou quem já tô rodeando. Quem já tô rodeando. É na minha frente, 210. O que foi, Charada? Não, cara. É 210. Vai, tá 210. 210? Tá, por favor, a gente... Tá, esquadrão, começa a descer pra posição marcada do Charada ali. Parece que por aqui a fobia não tá. Tem inimigo ali. Tem inimigo no caminho do supply. Positivo. O squad avançando pra marca. Tenta segurar essa posição aí. Eu vou esperar o que vocês aqui. Nem vou atirar. Se ele te avistar, pode abrir fogo, Charada. A gente já tá descendo. Ele já me viu aqui? Entrou pra dentro do posto. Apervessa na rua, hein? Apervessa inimigo, tomou um tiro, tá indo reter bem pra main deles. Achei um inimigo aqui, vou abater. Tá vendo aí, Marafon? O caminhão do supply? Sim, o cara tá dentro do posto. Peguei um aqui, peguei um aqui, peguei um aqui. Charada, cuidado pra abrir fogo. Eu tô avançando pra sua posição. Beleza, eu tô bem no pé da ponte, porque eu não vou atirando. Vai te engajar. Tem um inimigo subindo. Esse aqui eu vou matar. Olha que eu tô do teu lado. Ah, esse é inimigo. Eles tão vindo debaixo da ponte, mano. Que merda. Ele veio debaixo da ponte aqui. Pelo menos ele deixou o supply aí e tirou o caminho de perto de trás. Vamos ver? Então não é isso que veio no caminhão. No caminhão você matou ele. E aí galera, sem contato da FOB ainda? Tem um helicóptero inimigo sobreviveuando o Pound aqui. Eu tô indo em direção ao posto aqui, ver se acho que o cara que pegou. Positivo. Ok, eu vou ainda seguir por essa posição aqui e ver se eu encontro essa FOB. Também creio que ela esteja por aqui, viu? Saiu um cara que foi subir na rua. Eu peguei. É um cara que atravessou a rua e subiu lá pra cima. Subiu pro posto, eu já peguei. Tinha inimigo na nossa safari lá embaixo do lado do rio, ó. Aqui tem o caminhão. Então pode ser que tá aí no meio do mato o safari dele. Positivo. Eu vou fazer uma varredura nessa parte aqui e ver se eu encontro. Ô líder, esse caminhão espera pra destruir ele ou já tem filho já? Se for inimigo, cara, nem perde tempo. Pode derrubar. Você quer que eu ponha uma C4 nele? Positivo. Eu tenho três aqui, ó. Sobra duas pra FOB. Copiado. Tá, que eu tô com o Light AT. Não, não. O Light AT não, cara. Destrói com o C4, velho. Guarda o Light AT pra caso aparecer um APC aí. Pessoal, ótimo, velho. Dá uma cobertura. Vou conseguir. Ô, Volta, quer que pegue outro kit, cara? É, cara, fica à vontade, velho. Só no C1 do Sniper pra mim tá de boa. Beleza. Se não caiu, eu jogo mais uma granada lá e cai. Ó, caiu. Cara, eu tô passando pelo rio aqui. Não tô achando essa FOB não, cara. Tô achando que eles estão mais pra trás aqui. Ô, mano, eu vi um movimento aí, ó. Depois dessa ponte aí, à esquerda dela. Eu vi um cara na nossa posição. Beleza. Aqui não é a nossa FAI? Isso. É, porque o cara me matou antes. Então, tem um cara por... Eu acho que atrás do celeiro. Esse celeiro aí, ó. Tá, ok. Vocês estão cruzando a ponte, correto? Correto. Tá, vamos dar uma checada aqui pra baixo, cara. Essa FOB não deve estar tão perto, senão eu teria desabilitado essa nossa segunda aqui. Vamos dar mais uma olhada ali. Ou só sobrou mais um supply ali no estacionamento, e os caras levantaram outra, cara. Então, atrás do centro. Será que não é do outro lado do rio? Eu acho que é. Ah, cara, será, velho? Estão chegando até que rápido aqui. De qualquer forma, eu vou dar uma olhada lá. Pode ser ali em H5 ali, mais ou menos. H5 é onde eu tô aqui. Mas é bem descampado, cara, ali. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Tenta me ver do outro lado do rio. O que é isso? Tem que seguir na nuvem, né? Ok. O que é isso? Tem que ir atrás de mim? Tem que ir lá. Obrigado.